A gente segue com a notícia. Em menos de três horas, policiais do Getan prenderam um homem com drogas no mercado central de Aracaju e ainda apreendeu uma motocicleta com restrição. Marcos Couto, põe na cena. Foi menos de três horas que os cavaleiros de aço, o Getan, grupo motorizado de motos, conseguiu apreender drogas e um ciclo motor com adulteração no chassi, como explica o sargento Freitas. Boa tarde, Marcos Couto. Infelizmente, hoje pela manhã, fazendo ronda na área do mercado abono franco, nos deparamos com um elemento lá que o mesmo sacudiu uma bruxa, uma trouxa, com uma quantidade de drogas. Para nós observarmos que tinha 25 pedras de caque, o mesmo não quis assumir, mas nós observamos que foi o mesmo sacudiu. E aí fizemos a condução dele para a delegacia. Ao almoçar, até o almoço, o retorno para a delegacia, abordamos um elemento que se encontrava com o ciclo motor Xinerai e na consulta o ciclo motor era adulterado e o mesmo se encontrava com o celular também roubado, que com certeza foi no dia de hoje. Estamos verificando aqui se consegue localizar o proprietário do celular. O mesmo se encontrava na delegacia, todos os dois já estão presos. O do tráfico e o da Xinerai de ciclo motor. Na hora desse, esse que estava com motocicleta, ou seja, com ciclo motor, chegou a revelar quem comprou, como foi a transação? O mesmo informa sobre o ciclo motor, ele disse que comprou por 300 reais. E o celular, ele disse que comprou nas trocas. Aí ele vai relatar agora para a justiça a verdade, né? Nós não podemos fazer mais nada. Duas ocorrências em menos três horas e mais uma ação do Getan, aqui comandada por Sargento Freitas, né? Sim, senhor, e o comando do Coronel Jesus Júnior e o comandante da Polícia Militar, o Coronel Ribeiro. Quando o fato acontece, a notícia aparece com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Raimundo Catitu, direto aqui da Central de Flagrantes, repórter Marcos Couto.